Está vendo esse córrego aí? Pois é, não é bem um córrego não, viu? É esgoto que corre a céu aberto na localidade chamada Poduchel, em Linhares. Em alguns pontos até existe galeria, só que em outros não. Os dejetos escorrem em meio a valas. Os moradores convivem com o problema há cerca de 10 anos. Quando chove é muito mosquito, essa água não tem saída direito. Até aqui tem manilha, para lá não tem manilha. Aí escorre tudo dentro do quintal da minha mãe, essa catinga que você está vendo o tempo todo. Quando eu vou comer, perco até a fome às vezes. A galeria corta o Poduchel, onde existe uma estação elevatória do esgoto do Saai. E um dos problemas é causado pela própria população, que joga lixo onde deveria passar só água suja, o que piora a situação. Esse problema é que ninguém pode dormir, ninguém pode comer, ninguém pode deixar a criança brincar perto da vala, que é só sujeira. E a minha filha que mora mais para lá de mim, esse dia ela teve que tirar um cachorro e um gato. Tem condição um gato pôr dentro da vala, um cachorro? O mau cheiro aqui no local é muito forte. E segundo os moradores, o odor piora com o sol forte. E quando chove, a situação piora ainda mais. Porque o esgoto misturado à água da chuva, acaba alagando os quintais, como o quintal da Rita, que mora ao lado daqui da galeria e também toda a avenida. O carro não passa, atrapalha até os carros a passar. E esgoto só tem aquelas valinhas, aqueles buraquinhos que você está vendo, não tem saída. É uma tristeza para a água sair. Não tem como sair a água todinha daqui. Devido ao lixo e ao esgoto, uma das preocupações é com a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre chikungunha e do zika vírus. Por isso, a população do bairro pede providências do poder público. Então é por isso que nós vimos pedindo colaboração das pessoas, que vem nos ajudando no dia a dia. Porque isso aí é bem precário. Nesse período de sol, está bonito, está agradável. Mas no período de chuva, isso aí determina qualquer um dessa comunidade. E fechasse isso de afora a fora. E botasse mais um pouco de manilha para baixo. Manilhasse, não a metade, porque para baixo tem mais casa. Manilhasse, não a metade, porque para baixo tem mais casa.